Fala galera tudo certo com vocês então estou aqui com mais um vídeo de desculpa porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo é uns problemas aí que eu estou tendo mais nada e agora eu vou prometer que toda semana eu vou fazer vídeo tipo provavelmente vai ser sábados ou domingos por aí então vamos continuar aqui a gente parou aqui na gente acabou de sair da vila bambu então vamos lá para a nossa nova quest infelizmente eu não tô com lastos aqui porque eu acho que está se mudando então é vocês sabem né tá segurando guardou tudo então sabe como era vamos lá aqui para essa dungeon que eu vou lá e até lá chegamos apesar que galera eu cumpri aqui então eu sei lá eu vou pensar também em fazer um vídeo de arte né porque é um jogo bom tá fazendo bastante sucesso e acho que não tá tão caro assim na que eu vou ter que reportar lá não sei aqui vou subir de novo galera push realmente só tinha que falar com aquele velho que estava ali que eu acabei de falar vamos subir novamente eu vou também fazer alguns vídeos de minecraft porque sabe como é o minecraft né galera minecraft é minecraft não vai sair do canal aliás é o jogo principal do canal só estou fazendo esses jogos para não ficar só no minecraft se não ficar chato né ficar só jogando minecraft que é muito chato isso então vamos lá estamos chegando acabei de levar uma porrada de um vagabundo eu vou prometer para mim mesmo que eu não vou demorar meses para postar outro outro vídeo porque é foda isso cada mês ficar pensando o vídeo é um dia de mais vamos lá o link do blade and soul está aqui embaixo se você quiser jogar só ir na descrição tá lá também esse jogo aqui é excepcional eu vou voltar para casa novo velho deixa eu falar aqui com a mulher confirma e eu vou no item nível 5 agora acabei de pegar nível 5 vamos lá então galera se não ficar o certo da história do jogo é ficar focando nas missões amarelinha mas se faz as azuis também porque é muito importante para para o palo para estar preparado eu vou lá no vermelho então acho que tem que matar uns cara lá aqueles cara chato para vocês da aula da facção rival provavelmente é da facção que matou lá o meu mestre e isso o assassino ele dá muito dano galera mas não faz parte que ele não mais ruim é que ele perde muita vida ele tem muita vida ele dá dano mas não tem vida tem que pegar sempre essas comidinhas aqui que eles deixam porque é muito importante e já conclui a quest agora eu vou lá onde está falando para eu concluir a quest eu acho que ia concluir né ou continuar sei lá vou lá eu acho que estou cheio de missão azul lá em baixo não é mais sei lá eu não sei eu não estou a fim de fazer elas é isso vamos lá opa deu uma travadinha aqui é galera chegamos aqui é logo em cima vamos lá vamos lá nossa meu moleque cansa muito hein que ninja é esse que vive cansado galera é eu disse que eu descobri é bem interessante que Blade and Soul é esse jogo e tem um anime galera o anime Blade and Soul que eu não vi muito assim mas pelo visto ele parece ser é aceitável vamos vamos assim dizer vamos falar aqui com esse cara aqui uma coisa muito importante isso aqui galera é tipo é um sorteio que você ganha itens ali pode ganhar armas roupa enfim peças de pizza peças de pizza é para você botar lá no para você aumentar seu dano crítico e pá então galera para vocês ter acesso a isso aqui para vocês poder rodar vocês tem que fazer o seguinte aqui embaixo vai spawnar um um boss galera e esse boss dá tipo um cristalzinho para gente poder rodar aquela alavanquinha e quanto mais a gente vai pegando o cristal mais vezes a gente vai poder rodar a alavanquinha e vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem galera então vamos aqui esperar o boss vamos lá vou dar uma cortadinha no vídeo e até lá aqui galera o boss aqui vamos lá é esse boss ele é muito forte porque é místico tem mais gente batendo mas é só é só é só vamos lá eu me enrolei agora é muito obrigado eu me enrolei eu me enrolei daí vocês ajudam a matar ele aí vocês abrem e inventam ele essência imortal pega aí com essa essência galera a gente vai lá ó aqui ó vamos lá com a essência a gente vai aqui e esperar a nossa vez aí finalmente galera a gente roda e ali atualmente a gente ganha um item eu ganho uma espécie de pizza aqui mas não necessariamente vocês vão ganhar isso né galera isso é aleatoriamente vamos aqui no inventário aqui ó clica aqui e abre com o botão direito aí aqui aí vocês vão preenchendo aqui junto com essas peças com essa voice eu te enrope de alguém isso é e eu vou fazer isso para fazer isso no papo pro seu recomeça daqui eu acho que eu tenho aqui e eu deixo se eu 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 deixa eu concluir a outra missão e depois a gente tem que queimar os vampirinhos é isso ai na fórmula vamos lá vamos voando aqui por incrível que pareça o laços está muito mais avançado que eu para quem sabe quem é o laços é um parceiro do canal que costuma gravar comigo esses jogos assim né e o link dele do canal dele está na descrição vamos lá chegando agora sim eu vou concluir aquela missão azul vamos lá estou chegando logo ali com aquela mulher linda né vamos lá Vamos lá, concluir com ela, confirmar, aí vamos agora pegar, concluiu aquela missão dos vampiros, que você queima aqueles vampiros lá na forneira, como eu já estraguei a missão falando para vocês, né, enfim, vamos lá. A menina está lutando ali, chegando, esse vampiro aqui, galera, só chega aqui por trás dele, a gente pega aqui o corpo dele, leva até a fornalha, cadê a fornalha? Vamos lá, logo aí, ah, que chatíssimo. Chegamos. Queima. Queima. Aí, finalmente, vamos lá. Vamos para o próximo, vamos para a próxima vítima. Vamos pegar aqui o corpo. Vamos. Ah, já está no meio perdido. Chegamos. Vamos. Falta mais um. Não vou nem pegar aquele baúzinho especial, porque eu estou com preguiça, eu não estou afim, não. Chegando aqui. Aperta S Pronto, opção concluída, agora vamos falar com o cara lá Opa, essa garotinha está me mandando mensagem para eu me encontrar com ela Se eu não me engano lá, lá naquele lugar lá Fiquei chegando aqui, vou falar aqui com o nosso cara invisível Confirmar Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, clique no gostei, as notificações favoritas Vai ajudar muito na notificação do canal Então é isso galera, falou